Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo dessa vez aqui pra vocês o Assassin's Creed Unity E um jogo um pouco mais antigo, porém deu vontade de jogar e faz um bom tempo que eu não trago nada do Unity aqui no canal Resolvi gravar esse vídeo aqui, a história eu já fiz, já fiz a maioria das missões cooperativas, assalto e tudo mais Tá, só pra refazer pra ganhar mais coisa, né? O que que eu vou fazer nesse vídeo? Tem aqui algumas missões pra serem feitas dos clubes, que eu não fiz todas ainda e tem essas histórias de Paris O que que eu vou fazer? Nesse vídeo eu vou fazer todas essas missões de clube, aqui, falta só esse Tem três aqui e três aqui, umas sete missãozinhas E vamos ver como é que vai ser essas missões, né? Se for de boa, tranquilo, rapidinho Mas pode até englobar umas outras coisas, certo? Então, você já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal E vamos ver o que vai acontecer Tá, vai me dar cinco mil flores Tá Funeral de Bara, defenda a proteção fúnebre de Joseph Bara Pra onde que é isso? Tá, pra lá No começo, já vou avisando, eu vou errar muito, tipo, agora Os botões Faz um bom tempo que eu não entro no No Unity Um bom tempo mesmo Mas o bom que ele é O save, né? Ele é em nuvem, né? Precisa ficar Opa, cai um dinheirinho ali Tem que pegar Deixa eu ver Ah, é aqui, ó Pera aí Tá Não, zerrou ela Isso Calma, aqui, ó Prontão Meu, seu covarde Tô aqui Tô dando umas travadas Não tem problema, não Olha Cara, o parkour desse jogo é impressionante, velho De verdade Atualmente, eu tô um pouco mais focado nos demais jogos Pra trazer aqui pra vocês, pro canal E quando eu fico um pouco no Assassin's Creed Eu, ultimamente, eu tô jogando mais o O novo Nós vamos recarregar tudo aqui, ó Isso O Valhalla Já terminei a história dele Eu acho que eu trouxe o final dele aqui pra vocês ou não Mas eu já terminei Fiz as DLC A primeira, no caso Que é dos Druida Tô Pra começar A segunda DLC ainda Não comecei porque eu tô enrolado lá Fazendo as missões de sonho Pra conseguir pegar uns itens Entrei num DQ sem saída Parabéns Tô tentando pegar uma roupa legal lá do Nós sonha lá em com Valhalla Com o Din Quando volta Se consegue transformar os itens em Num mundo físico Da hora, né? Cês sabem do que eu tô falando Do lado das Sagas explodidas Que fala A Nath não Mas logo logo eu vou trazer mais dele também Onde está o resto dele? Morto na emboscada Droga Estamos tentando levar o corpo De Joseph Park É o panteão Mas alguns malditos monarquistas Querem nos impedir Ajudarei a defender Tem uma multidão de pessoas Se esperando Para prestar suas homenagens A este ramo Ele é um herói da revolução Temos que chegar A cerimônia interna Vamos Ah, eu já fiz uma vez Essa missão Aqui Ó Aqui Ó Aí A você ainda lembra direito Os botões Vem cá Vem cá Se eu não me engano Vai ter umas horas Aqui Que vai aparecer Que que é isso aqui Vai aparecer uns caras De cima Ué Cadê 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 Pra quem não sabe Eu estou usando A espada Aquela que brilha Da DLC Segredo de Sugar É Sugar Você não me vendo Deixa eu ver Deixa eu ver É Águia de Sugar É Aquela que Ela dá um efeito De brilho Ali Ali Aquele cara ali Vai tentar Atirar Ah não Te confundi Com o cara Que ia tentar Atacar o comboio Foi mal Ali 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 na frente Vai ter uma emboscada Se eu não me engano Eu já fiz aqui Uma vez Se eu não me engano Eu já fiz aqui Obrigado Obrigado Cidadão Vou defender a memória Deste Jovem herói Tão Deste 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 Vamos 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 A A A B W A L Fiel ao povo da França, Barra gritou, longa vida a república, o seu último suspiro, eu concordo com Robespierre quando me diz, somente os franceses tem heróis de 13 anos de idade, mais monarquistas, as armas homens, pela memória de Barra, as armas, por Barra, Olha lá, sabia! Acho que acabou, só sai da área Vamos sair da área aqui, pá, é isso aí Opa, parece um ladrão aqui Perdeu o playboy Foi legal, achou que não levanta o cara? Mas beleza, vamos aqui agora Pra fazer, e olha que esse aqui Foi Tava lá escrito que era um do nível difícil Mas também nós já estamos bem avançados no jogo, né? Já tem praticamente tudo, então Querendo ou não, essa atividade que era mais difícil, acabou ficando um pouco mais fácil Por assim dizer, né? Agora vamos aqui pra próxima A primeira foi rapidinha, né? Aqui, estamos aqui já Um jeito de habilidade Será que é em cima? O último andar, né? É, em cima Primeiro aqui, ó Vamos nela primeiro Resto de holes Ah, ixi, vai ser facinha 700 contas Ah, eu pulei ali Mas quem tiver afim de ler É só dar uma pausada no vídeo, tá? Tem um cara aqui, peraí Vamos pegar nossas munições aqui de volta Olha a carroça quebrada Olha, olha, olha Quer ver os... Ah, não, não Olha, só faltava Isso Melhor acabar com ele antes Ai, feliz Ai, feliz Vamos ver a cor do sangue Eu não ia atacar vocês Mas fazer o que vocês que veem Vamos embora Assassino-tenente de holes Ele mesmo Ah, qual foi, velho? 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 morreu opa deixa eu correr se não eu vou morrer vou sair daqui f*** 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 Nobel f*** f*** ele encerra sic ele mesmo f*** o o clube nosso vai estar ali para frente aqui não, Arlo, aí, parça, aí, aí esse também meu chiptólogo interessante tá, sai da frente, sai da frente, sai da frente, olha aí uma litografia da pedra roseta, um amigo da irmandade vamos lá pegar esse cara aqui ae fale com o chapolim colorado olha o chapolim, nossa 3 de 40 nesse distrito aqui, não fiz nada aqui deixa eu matar os criminosos será que vai dar tempo para que ele matasse eu fiquei meio cansado aqui, falei pra saber, ah, puxei direto pro final fiz o que tinha que fazer e puxei direto não fiquei fazendo as coisas do mapa agora que eu tô correndo atrás disso eu acredito que possa distrair os guardas templários em cada acampamento segue e vamos recuperar esses decalpes vamos lá chapolim vamos lá chapolim roubias duplicatas roubias duplicatas posso entrar? não? já entrei fila da puta não é? ele vem lá oi não posso entrar? não 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 Por até me ver e até me atirar, mas eu vou correr. O filho ali está mais próximo, na direita. O filho ali está mais próximo. Espero que você não vai sentar e ficar de boa. O filho ali está mais próximo. 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 Aí está! De buenas! Só escapar agora. Fácil, fácil. Vamos correr pra cá, né? Aqui também fica o destino, se eu não me engano. Tem algum daqueles brasão também. Eu acho que eu não peguei nada nessa área. Pula aí, fi! Cara, que jardim grande, bonito. Opa, aí sim. Ah, infeliz! Ah, e vocês aqui não fizeram nada. Opa! Ixi! Agora os caras... Deixa eu... Onde está a missão aqui? Vamos viajar rápido ali, rapidinho. A gente corre ali, faz a terceira desse ponto, rapidinho. Aí a gente já... Pula pro último ponto. Aqui não. Aqui é Arnold, sobe aí. Então, vamos Essa aqui vai ser... Mamão com café, precopente ou menos? Daí, pelo menos aqui. Ixi! Aqui do lado! Um deles, né? Pelo menos. Ah, acabo cometer na arma de fogo mesmo aqui, não me preocupa muito não, eu tenho que me preocupar. Tá, ele está ali. Opa, e aqui vai ter um brasão para nós, deixa eu achar esse brasão, olha, os três vai se juntar. Ele está vindo aqui, será? Eu acho que não, eu vou descer e matar ele. Não, eu vou descer e matar ele. Não, eu vou descer e matar ele. Eu vou descer e matar ele. Aí. Prontinho. Opa. Agora aqui. Vamos fazer uma viagem rápida ali também, rapidinho. Já fizemos quatro missões, essas missões são curtinhas. Elas são boas caso você esteja precisando de dinheiro no jogo, sabe? Se você precisa de levantar uma graninha rápida, algum mais dinheiro, outras não. Então, essas daqui que eu fiz deu 700, 300, 2,5 mil, 5 mil. Ainda mais se você já tiver, esse aqui é 12,5 mil. Vamos lá pegar todos eles. Olha, 37,5 mil. Cara. Essa aqui me surpreendeu. Ah, mas também é longe. Longe que só ela, hein. E por que que tem gente aqui? Por que que tem gente aqui? Não, Arno, não, Arno, não, Arno. Não, 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 Arno. No momento nada. Ali tem um brasão, mas deixa quieto. Opa, tem um baú ali. Será que eu consigo pegar a minha volta nessa? Não peguei. Ah, level 1. Vamos pegar aqui rapidinho, gente. Tá bom que já vai limpando um pouco o mapa, né? Nossa, só 6 de 40 aqui nessa área. Será que se bugou aí, parça? Tá, vou ter que ir pra cá. Pula aí, Fih. Não, Arno. Ah, meu Deus. Então tá bom. Vamos por aqui então. Primeiro vai estar nessa área. Dois guarda. Dois guarda. Dois guarda. dos guarda... dois guarda dois guarda dois guarda. 2 vixi meu o mais fácil é só enfrentar olha o cara meu o que é isso meu Tchau, tchau. 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 Peraí que eu vou fazer esse cara... É isso aí. Agora ele vai morrer lá. Ninguém viu que foi eu, porque ele ficou louco, né? 19 mil, ó. Mas também... Não ganhou na última doze. Também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que ele vai sair daqui? Será que ele vai sair daqui? Tchau, tchau, tchau. 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 Ai meu pai... Então vamos, hein? E aí, duas tripas, tripas! Achei que... Vamos tentar recuperar um pouco aqui das coisas? Deixa aqui, não pegou nada. Isso! Outro sujeito não conseguiu. Aqui está o pacote. Não gosto de sujeitos estranhos aparecendo sem meu conhecimento. Diga a Jacques para vir pessoalmente na próxima vez. Quem é o chefe? Não é para ter conhecimento? Dá-lo fora! Certo. Levarei isso ao Coronel Lou. Agora também está longe da arma de fogo. Ah, está voltando. Isso aí, Coronel. Eu acho que um só... Pelo que eu estou vendo, ele está em vida ali. Ah, não, 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 não. Não, não, não. É. E aí Obrigado. Ele ficando louco. Alto cidadão. Alto cidadão. Eu sou o chefe, parça. Vai lá, cara. Vai lutar com ele, vai. Ah, eu vou desativar isso assim. Ai, olha lá quantos soldados em volta dele. Olha. Ó. Só observar aqui. Dá uma descansada. Vamos ver. Nossa, tá levando uma churra esse coronel aí. Tá melhor quanto soldado em volta aí, ó. Finalizou. Bora lá. Vamos lá. Vai cair aqui também, né. Bora lá. Prontinho. Doze mil mole. Doze mil e quinhentos ainda, hein. Deixa eu ver. Tô longe aqui da base. Tô nada. Boca aqui pra direita. Vamos marcar aqui. E aí. Tem, né. Morreu. É ali, ó Esse que é o contrato, velho Esse que é o contrato De trinta e poucos mil Que houve de relência Eu vou reabastecer minha Aqui, ó Defumado, porém robusto Trinta e sete mil e meio Eita, é uma grana boa, hein Tá, é pra cá Defender um vinhedo Pelo que eu tô entendendo Acho que vai ser pancadaria mesmo Não vai ser tão frutivo Quanto essas duas últimas Que eu fiz Ah, mate o senhor Sem serviço Não, você não me viu Você não me viu É isso aí Tu não me viu Deixa eu pegar esse baú que tá no caminho Ué Ué, 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 ué Não entendi não A missão falhou Por quê? Será que tem tempo Essa missão? Nem sabia que essas missãozinhas falhavam, maluco Bora lá de novo Toma aqui perto Então eu não vou brincar aqui não Bora lá, bora lá Isso não é mais louco O cara tá bem próximo A pedindo Fora, corre, corre, corre Opa, galera Tem coisa pra... Eu vou equipar aqui a arma de fogo Pra chegar metendo bala Se precisar Tem que defender, né Então Ixi, tá pegando fogo mesmo, bicho Olha aí Com licença É os velhos dias Então vem Arranca ele embora o teu coração Bom que ela solta esse brilho E atordou alguns Que isso Às vezes não funciona O universo de atordão Ai, às vezes dá uma bugada No combate Eu te inscreparei Quem tá me tomando? Ah, é você, meu pai Ah, é você Segura isso Sério que o policial ainda vai querer brigar? Resistência, hein? Mas tudo bem Vamos pegar esse baúzinho Pra finalizar Um Dois Três Cinco mil aí, ó Deixa eu ver se terminou mesmo É Aqui, ó Aqui foi Missões, ó Só ficou essas dias Passinado pequenininho aqui Mas O vídeo ficou um pouco maior Que eu esperava Mas tudo bem Conseguimos nesse vídeo Fazer todas essas Missão de clube Nessa próxima Com a 16 mil Compensou aqui, ó Ganhei 37,5 Se eu não me engano Lá E mais Cinco no baú Ganhamos bem Mas é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Que você não perdeu nenhum vídeo Tanto de conteúdo variado Se você gosta de Assassin's Creed Ou de algum outro Estilo de jogo Esse canal aqui também É pra você Porque não é focado Nem apenas um estilo de jogo São vários Alguns aparecem com mais frequência Outros menos Mas Aparece todos os estilos de jogo Aqui Então Se inscreva no canal Deixa seu like E ative o sininho Pra você não perder nada Beleza? Isso aí, galera Valeu Falou Fui